assim, cara, eu tenho uma memória assim, de você sentado naquela no mármore da janela sim, desesperado eu e o Emílio, assim, não vai fica aqui, a gente deve ir pra TV e ele virou, o vez que virou o editor, o primeiro editor do pânico sim, foi editor, eu e o Ricardo Seco, tinha o Ricardo Seco, nós dois isso, nós dois, a gente começou a editar A Hora da Morte olha isso, e o repórter Caramujo, do do japa o Emílio falou assim, não, não vai acabou esse curvo aí a gente vai começar um negócio aqui novo, vem pra cá você é um cara bom, eu gosto de você não sei o que, eu quero que você trabalhe aqui aceita esse X aqui? eu falei, tá bom, beleza aceito, claro, era pra era um recomeço, entendeu? eu acho que era mais ou menos o que eu ganhava na Band até, não foi um negócio porque ali, naquele momento não foi um negócio ruim eu me lembro, assim não foi ruim eu tenho uma memória, assim, de você sentado naquela, no mármore da janela sim desesperado eu e o Emílio, assim, não vai fica aqui, a gente deve ir pra TV e ele virou o vez que virou o editor o primeiro editor do Pânico sim, sim, foi editor eu e o eu lembro Ricardo Seco tinha o Ricardo Seco, nós dois isso nós dois a gente começou a editar A Hora da Morte olha isso e o repórter Caramujo do do japa depois você participava também não, é assim quando estreou o Pânico isso foi muito legal e aí o Emílio virou e falou assim ah, vai fazendo aí as coisas e a gente vê como é que vai ser você aí no programa, entendeu? não tinha ainda esse negócio de eu aparecer eu nem queria na época não tinha não, não, não não, não tinha pera, 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 pera não, você andou foi o seguinte eu nunca mais vou me esquecer desse dia que foi crucial pra você na abertura do Pânico? isso, você apareceu na abertura não, sim, tô falando antes o processo de construção ah, não, não, o processo quando tava gravando aquelas vinhetas não, mas pra mim o que foi definitivo eu tenho isso muito fresco na minha mente o Pânico ele foi patrocinando pela Vivo isso primeiro patrocinador do Pânico foi aí o Pânico estreia sei lá, em um mês né e a gente tava testando algumas coisas com câmera qualquer coisa pra caralho aí esse cara tava enchendo o saco do Emílio pra gravar um negócio e tinha uma festa naquele onde o Santander hoje é aquele prédio ali na Juscelino que era um prédio esqueleto teve uma festa da Vivo ali fodida foi foi aí cara, esse de eu rir pra caralho e ele foi gravar pediu a câmera ele falou me dá aqui que eu vou gravar é, foi 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 isso aí ele descabelou a Mauro e Júnior rodou a Preta Gil fez umas puta barbaridades e o Emílio chorava falou, mano esse cara é muito louco não era não era a Preta Gil era a Preta Gil não era era a Preta Gil esse senhor você rodou ela lá não você rodou ela assim eu falei, cara esse cara é muito louco, mano você fala de rodar eu lembro do saco do Roninho tô falando pra você coitado não, então nesse dia era repórter estagiário mas não tava no ar o Pânico não, o Pânico não tinha estreado ainda a gente tava gravando os quadros na rua testando e aí vocês foram pra fazer um merchan eu acho, pra Vivo exato era um evento era um evento a gente foi lá fazer presença no evento do patrocinador isso, isso e aí e você gravou aí eu aproveitei que já estava lá ia ter uns famosos eu falo assim me dá a câmera deixa eu fazer uns negócios aqui aí ele me deu a câmera eu comecei a eu entrevistava e não deixava o nego falar não deixava os caras falar entendeu? você perguntava não deixava a pessoa falar não deixava os caras falar e aí foi isso aí depois veio o negócio de tirar o microfone tirar o cabo mas nessa festa nessas festas aí eu entrevistava e tirava entrevistava falava o Luciano Gimenez o que você acha de não sei o que aí ela respondia eu dava um segundo obrigado Emílio Surita valeu até mais e aí isso aí não foi o que foi pro ar até chegou e pro ar depois aí eu era repórter estagiário eu lembro assim de você cara esse dia ainda não a gente tava meio perto olhando ele gravar a gente tava vendo o Emílio no camarote ele gravando aqui embaixo caralho eu e o Emílio a gente saiu de perto e falou mano esse moleque não fez isso aí tava o Amaury Júnior ele pegou o Amaury meu fez assim ó no cabelo do cara a gente caralho esse cara é muito louco não mas isso não é acho que não foi pro ar isso aí foi? não foi meio um teste ali foi um teste eu vi o Emílio e falou assim puto isso aí é uma loucura caralho isso aí vai dar merda mas pô era bom né meu irmão vai fazer o que? é Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.